O golpe funcionou! Carrega o dinheiro! Sim! Coringa colocou tudo no helicóptero, mas a porta tá fechada! Tchau, querido! Toda força à frente! Coringa, esconda-se! Como isso aconteceu? Arlequina escapou com dinheiro! Preciso de um visual mais luxuoso! Pago em dinheiro! Vamos começar! Mude a roupa! Tire a velha! Costure um espartilho de tecido esportivo! Experimente! Morangos suculentos! Tecido vermelho! Isso é azul! Faça uma saia fofa! Mangas elegantes! E as pernas! Beja de renda! Perfeito! Quero uma tatuagem temporária! Pudim! Arlequina tem seu bastão favorito! Abaixa as regras! Uau! Arlequina está nadando em dinheiro! Eu amo dinheiro e ele me ama! Uh! É bom tocar em algo precioso! Guardanapos de dinheiro são perfeitos! A rica Arlequina encontrou sua felicidade! Que horas são? Ai, meu pudimzinho! Arlequina chora de tristeza! Preciso de uma distração! Claro! Eu vou viajar! Preciso de uma mala pro dinheiro! Vamos dar uma olhada! Essa caixa de plástico vai ser útil! Embrulha com papel espuma! Tantos acessórios! Mesmi sangas douradas! É um dólar! Grande mala de dinheiro! Exatamente o que eu queria! Obrigada, Lalilu! Vamos começar! Vou levar todas as minhas joias! E dinheiro! Meu diamante principal! Coringa irá comigo! A Arlequina generosamente espalha dinheiro pela cidade! Uau! Que dia maravilhoso! Aproveitem! Este homem parece interessante! Nossa! Lindo! Vou levar isso comigo! As meninas estão brigando pela foto do Coringa! Mas a Arlequina é imbatível! Esse é meu homem! Ah! Eu não tenho nem dinheiro pra comprar roupas! Vamos resolver isso! O que há no tanque? Tecido atlético roxo? Trabalhe no casaco! Costure! Calça! Contorne suas pernas! Recorte os detalhes! Aperte! Nossas calças estão prontas! Experimente! Ótimo! Pinte a camisa! Giz de cera! Pontos brilhantes! Pontos brilhantes! O pobre Coringa ainda parece elegante! A Arlequina encontra a Coringa no aeroporto! Ah, Arlequina! Oi! Faz tempo que não nos vemos! Quem é você? Eu não te conheço! O quê? Tenho que entrar no avião! Tem algo no tanque! Novo visual combina comigo! Esses lugares são pra ricos? Olá! Você está na primeira classe! Eu amo essa vida rica! Coringa entra a bordo desajeitadamente! Você está bem, senhor? Estou bem! Vou para o meu lugar! Calmamente! Ninguém me notou! Como isso aconteceu? Preciso de um plano para reconquistá-la! Inscreva-se em Lali Luland! Pegue massinha! Um pouco disso! Anexe! Crosta avermelhada! Desenhe um círculo no papelão dourado! Apresentação linda! Algumas verduras! Que apetitoso! Prato do chefe! Aqui está seu almoço! Frango dourado polvilhado com ouro! Hum! Que delícia! A Lequina começou a comer! Que apetite! Isso é bom! O que cheira tão delicioso? A garota viu a Lequina no banco de trás! Uau! Aqui! Serva-se! Viva! Eu tenho uma galinha! Vou jogar isso fora! Os ossos voaram direto para o Coringa! O quê? Ossos? A Lequina? Coringa jogou as sobras de volta! Elas bateram na garota! Haha! Eu também tenho ossos! O que dá na caixa? Alguma ideia? Escreva aqui embaixo nos comentários! Detalhes pop! Olá, porquinho! Ops! Ovelha, você também? Vamos usar... Hum... Ouro! Brilho! Um fio! Preencha com cola! Escolha papel de espuma! São muitas cores! O ouro vai servir! Desenhe uma máscara! Desenhe os olhos com uma caneta hidrográfica! Átimo conjunto de dormir! Tenho que surpreender a Lequina de alguma forma! Vou entrar na cabine! Coringa passou silenciosamente pelos passageiros! Máscara dourada para um sono profundo! O Coringa tá quase lá! Ele precisa distrair o piloto! Quero ver o piloto! Saia, por favor! Ah! Ah, senhora! Você é linda! Quer tomar um café comigo? Olaf gostou dessa Olaf fura falsa! Funcionou! Vamos ao que interessa! O Coringa pressiona todos os botões seguidos! Eu sou um piloto de verdade! O avião tá tremendo muito! Os passageiros estão em pânico! Ai, vamos cair! Mas a Lequina não se importa! O barulho é a única coisa que tá incomodando ela! Paneja a vida, o Monserúteis! Eu a surpreenderia totalmente! Ela tá dormindo! Detalhes de lego! Corte uma gota! Estica muito bem! Adesivo N20! É gás do riso! Inscrição! Gás do riso! O voo continua! O que eu tenho de errado? Eu não me sinto bem depois de toda essa agitação! A comissária de bordo está em pânico! Como ela pode ajudar? O doutor Coringa está bem ali! Eu sei o que fazer! Senhorita, coloque essa máscara, por favor! Isso vai me ajudar? Claro! Respira fundo! Cheira a chocolate! Ops! Ela tá saindo com o Olaf! Ei, a Lequina! Quem está pilotando o avião? Um piloto! Claro! Posso tocar em você? Nariz de cenoura! O que eu tenho de errado com ela, senhorita? Os animaizinhos! O plano de Coringa falhou! Um pouco de magia! Esse balde vai ser útil! Acrílico prateado! Trabalhe com o pincel! Uma alça de arame! Ótimo! O som é excelente! O voo acabou! Ei, a Lequina! Senhor, eu não te conheço! Ah! Eu tenho que ficar rico! Mas como? Esse balde é bom! Vou tocar com isso! E as pessoas vão me dar dinheiro! Coringa deu um show de rua! Hum, que carisma legal! Música incrível! Sua forma de tocar vale um prêmio! Isso não é suficiente para trazer a Lequina de volta! Lalilo me ajuda! Sem problemas! Vamos dar uma olhada nessa lata de lixo reciclável! Tecido preto na ateliê! Costure a borda! Trabalhe com a tesoura! Nossa máscara está pronta! Vamos sacar um dólar! Amarre nossa bolsa! Coringa, isso é pra você! Útil num assalto! Ótimo, obrigado! Coringa invadiu o banco! Todos deitados! Isso é um assalto! Ninguém aqui? Vai ser fácil! O Coringa está correndo para a saída! A polícia está aqui! Ai não! Ele está exposto! Mãos ao alto! Desista! Não! Coringa tenta escapar, mas não consegue! Eu não consigo sair! Ei! Entra! O casal decolou junto! O quê? Como? Vamos correr atrás deles! Bolas de isopor! Desenhe linhas vermelhas! O que temos aqui? Uma tampa! Enrole com um barbante! É uma cesta! Adicione nossas bolas! Nossa! Tem uma dourada! O que isso significa? Alequina e Coringa estão relaxando nas ilhas! Ai, que vida rica! Querida, tenho uma surpresa pra você! Bolas de beisebol! Uma delas é especial! Eu amo beisebol! Prepare-se! Super lance! Alequina obviamente rebate de volta! Isso é uma velocidade real, hein? Agora uma de ouro! Coringa está escondida atrás de um helicóptero e sacando a bola! Olha que não acerta! Isso foi muito bom! Essa bola destrói tudo em seu caminho! Taca aqui! Somos uma equipe ótima, Coringa! Oh! O que mais você quer fazer? Espantalho! Você não nos assusta! Dobre ao meio! Grande pontuação! Loli Dollars! É uma fortuna! Os criminosos até se disfarçaram de forma eficaz! Era um dia tranquilo de trabalho no banco ou ali tal? Isso é um assalto! Arlequina! Dinheiro na mesa! Aquelas sacolas ali! Rápido! Você tem conta aqui, querida? Isso é uma piada! Ok, ok! Fique parado! Isso é um assalto! Vem à sua frente! O quê? Tá vazio, meu amigo! Quem usa? Ela é linda! É a polícia! Na hora de escapar! Conheça a nossa nova boneca! Desenhe os olhos! Aplique o batom! Experimente esse cabelo! Vamos pintar o nosso top de branco! Shorts vermelhos e azuis se encaixam perfeitamente! Coloque uma gargantilha! Essa garota não deixa ninguém ficar entediado! Você pode descrevê-la? Algum detalhe perceptível? Querida! Você não pode ir longe com a minha visão! Não vamos conseguir encontrá-los assim! Nos dê pelo menos algum detalhe! Lembro-me de uma coisa! A mulher tinha uma camisa gráfica! Dizinha... Monstrinha do papai! Vamos começar a investigação! O que tem na sua camiseta? Eu? Você pegou a pessoa errada! Você roubou uma ideia! É o mesmo design! Você roubou um banco? Foi ela! Leve-a embora! Espera! Isso foi mal entendido! Eu sou tão má! Tchau, tchau, querida! Pegue um recipiente de plástico! Pinte de branco! Faça pudim! Decore com chantilly! Sobremesa servida! Nossa convidada vai nos mostrar como fazer um delicioso pudim! Afaste-se, querido! Conheça a Erlequina! Ah, a gente tem um problema aqui! Vamos começar a assar! Cozinhando... Nesse rolo parece o meu bastão! Vamos colocar o chapéu e começar a cozinhar! A Erlequina misturou seus ingredientes! Coringa, espero que você esteja assistindo! Esse pudim é pra você! A cozinha está segura! Bom! Uma nova boneca entre as miçangas! Desenhe olhos! Olhos pra combinar com o cabelo! Agora sim! Isso é um sorriso do Coringa! Cabelo penteado pra trás! Camiseta vermelha! Calças pretas! Uma enorme corrente envolvendo seu pescoço! Excelente! Vou chocar todo mundo! O Coringa não consegue tirar a Erlequina da cabeça! O que está acontecendo? Tô entediado! Levante-se e pare de choramingar! A Erlequina roubou meu coração! Faça uma pausa! Como um hambúrguer! Eu perdi o apetite! Doce Erlequina! O dinheiro sempre te animou! Ok! Precisamos salvá-lo! Olha! Eu a localizei! Meu amor! Ah, mulheres! Finalmente te encontrei! Vamos juntos! Faça moldes! Costure! Aperte a borda do tule! Prepare o tule! É perfeito! Amarre um laço! Vamos experimentar esse véu! Eu me tornei a noiva mais espetacular! Os convidados se reuniram pra cerimônia de casamento! Coringa em seu repertório! Bem-vindos todos à nossa festa! Um verdadeiro cavaleiro! Me adivinha quem está sob o véu! Querida, você está irresistível! Vocês estão dispostos a amar um ao outro para sempre? Claro! Juntos pra sempre! Agora, eles são marido e mulher! Lalilu não tem medo do tigre! Pinte a lã de vermelho! Adicione pontos! Cabelo rosa! Vamos conjurar um osso! Pendure o chaveiro na gola! Acessório elegante pra um animal de estimação brilhante! O abrigo cuida dos animais! Temos um acréscimo na família! Uma mãe e uma filha vieram escolher um animal de estimação! Animais coloridos! Vamos pegar um cachorrinho! Que fofo! Você quer um animal de estimação? Cachorros? Muito chato! Olha só, querida! Ai, eu gosto de hienas! Quanto? Tá de graça! É só pegar! Ótimo negócio! Só sobraram os cachorrinhos fofos! Pegue os pãozinhos! Belo martelo! Desenhe uma faixa! Adicione inscrições! Destaque! Arlequina ama o seu martelo! Estamos sem comida enlatada! Hora de arrumar! Eu vou ter que fazer o jantar! O martelo vai ajudar! Isso é um osso duro de roer! A Arlequina se empolgou um pouco! Querida, que barulho foi esse? Da carne! Que confusão! Você usou um martelo? Vamos sair pra almoçar, querida! A bebê rastejou até a oficina! Rabo de cavalo com mechas azul e rosa! Assim como a mãe dela! Sombras brilhantes e lábios! Aqui está o irmão dela! Os filhos são um reflexo dos pais! Crianças, sentem-se aqui! Papai precisa fazer uma coisa! Nossos pequenos brincalhões têm um plano! Vamos! Caixa de ferramentas do papai! Tô cheia de coisas legais! É uma vitória! Eu vou trabalhar nos brinquedos! Assim é melhor! A sala tá um caos total! Que pequenos encrenqueiros! Imprima os moldes de caixa! Passa nosso pacote! Cartões Doman Esses cartões ajudam no desenvolvimento das crianças! Arlequina e Coringa querem cuidar bem de seus filhos! Eles se voltaram para um terapeuta! Lidar com os nossos monstrinhos é difícil! Vamos começar! O que você vê no cartão? Explosão! Meia bomba vai explodir! Esse item é ruim ou é bom? Bom! Mamãe me deu um bastão! Ok, crianças! Que tal você me dar... Não é pra crianças! Babá! Leve as crianças pra sala de jogos, por favor! Vamos discutir a paternidade! Vocês estão exercendo uma forte influência negativa sobre eles! A gente nem sabia! Arlequina não se tornou a vila mais louca de Gotham! Um dia! Remova a maquiagem velha da boneca! O cabelo ficou loiro! Snap! Uau! Um macacão fofo! Tão fofo! O berçário tá pronto pra beber! Mamãe tá realmente preocupada! Espero que a Arley goste do quarto dela! Sem espiar! Agora olhe! Uau! Ah! Ela não é tão fã dos novos brinquedos! Uau! Abaixe esse bebê! Ah, não é melhor eu levar a bebê pra passear! Quando que ela subiu na cesta? Você poderia devolver? Precisamos disso pra nossa nova nave! Instale uma estrutura de arame e cubra a viseira com papel crepom! Adicione uma alça longa! E decore o capuz com bonitos remendos de bolinha! Uma corda decorativa e adesivos! As mães estavam relaxando no parque! Hum... O que é melhor do que isso? É hora de dar um passeio! Nossos filhos estão ficando entediados! Vamos fazer uma corrida de carrinhos? Hum... Aposto que eu posso ir mais rápido do que você! Você nunca vai me alcançar! As amigas estão empurrando seus carrinhos por uma pista de obstáculos! Opa! Mamãe? Eu sou a campeã! Divida a cortiça ao meio! Faça um cilindro com cada peça! Espera! Os pincéis pintaram mais algumas decorações! Realça um palito de dente azul! Um martelo de brinquedo vai mantê-la bem e ocupada! Os pais decidiram descobrir qual tipo de personalidade sua filha tem! Vamos fazer uma experiência! Coloque três brinquedos na frente dela! Querida! Com o que você gostaria de brincar? Sim! Eu não esperava por isso! Talvez você gostasse de alguma boneca! Ei! Espera ou você vai destruir a casa! Nossa menina é um monstrinho fofo! Corte canudos em pequenos recipientes de tinta de cores diferentes! Faça círculos com furador e cubros! Um conjunto de tintas está pronto! Se inspire e comece a criar conosco! Querida! Papai e eu queríamos te dar tintas de presente! Obrigada, mamãe e papai! Que surpresa legal! Mas os pais se esqueceram de dar o papel a bebê! A Arlequina pintou sua hiena apenas para se divertir! Isso está na moda! Vocês simplesmente não entendem! Todo mobiliário vira uma obra de arte! E o papel de parede também! Nossa filha vai se tornar uma artista! Ou talvez ela seja uma designer de interiores! Ou uma decoradora de cenários! A Arlequina está crescendo! Remova o resto da maquiagem! Trabalhe nas sobrancelhas! Há redes arrastão-rendadas em suas pernas! Shorts de lontejoulas de duas cores? Complete o look com uma camisa com remendos ásperos! Ela está vestindo uma jaqueta Bomber Bicolor! A fashionista Arlequina está indo para a escola! Agora é a hora da primeira aula! Mas a Arlequina está ausente! Ei! Sou eu, Arlequina! Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Vocês estavam com saudades de mim? Bom, vamos voltar à nossa aula! Mas foi apenas o começo! Shhh! Olha só o que eu tenho aqui! Hum! As crianças estão dando um lanche! Já te disse tantas vezes que não é permitido comer na aula! Que feio! Inaceitável! Mas isso não foi o fim de suas pegadinhas! Oba! Alô acabou! Vamos pra casa! Pinte-a-de-rosa! Adicione uma parte macia pro suporte! Uau! Arlequina! Espero que você esteja bem! A Arlequina foi a um parque de diversões! Ei! Você está sem dardos hoje? Mocinha! Você pode ter o que quiser! Hum? Ah! Ela errou todas as vezes! Hoje não é o seu dia de sorte! O que tem de errado comigo? Tive uma ideia! Eu posso jogar minha amuleta! Jog! Bom, não! Isso é contra as regras! Eu segui todas as instruções! Eu mereço um prêmio! Ok, tudo bem! Pegue o murtinho de pelúcia! Papai está cansado de comer fast food no café da manhã! Chega de batatas fritas! O Super Pai se transformará num Master Chef! Muito bem! Coloque farinha na tigela! Atchim! Cuidadosamente misture com leite! O que está acontecendo com essa massinha? Salsicha, pretzel... Como faço pra acompanhar todos os crânios? Eles estão pulando na parede! Esse café da manhã é perfeito! Alequina, dê um tempo no seu telefone! É hora de experimentar as panquecas do papai! Ah, vamos! Hum! É tão saboroso! Preciso adicionar um pouco de acidez! Papai, você é o melhor! Recorte um pacote de tatuagens temporárias! O painel frontal é feito de plástico transparente! Uh! É hora de experimentar! Pai, você tem tatuagens tão legais! Obrigado! Eu também quero uma! Você é muito jovem, bebê! Ele pode usar tatuagens temporárias! Escolha o que você quiser! Uau! Que legal! Eu quero essa! Papai, ajudou a colocar a tatuagem! Quer pregar uma peça na mamãe? Mas primeiro vamos tirar uma selfie juntos! O que vocês estão fazendo? Mãe, fica bem em mim! Você deixou fazer uma tatuagem! Essa é uma brincadeira! É uma tatuagem temporária! Ai, vocês são tão bobos! Tá tudo bem, querida! Você sabe que a nossa Arlequina é uma garota especial! Use uma tampa de plástico! Corte uma tira de papel absorvente! Deforma um anel! Sele o fundo com um círculo! Fizemos alguns pares de remédio com papel de espuma vermelho e azul! Esses adesivos irão ajudá-la a se livrar das olheiras! Arlequina trabalha como animadora de festas! Bom, o que eu devo vestir hoje? Isso mesmo! Uma fantasia de tigre! Que aparência legal! As crianças já estão esperando o show! Oi, pessoal! Sou eu! Seu tigre favorito! Vamos brincar! Que fofo! Eu sempre quis acariciar um tigre! Ela não consegue fazer uma pausa! Depois de um dia agitado de trabalho, a Arlequina está exausta! Shoo! Na manhã seguinte, a pobre garota não estava se sentindo muito bem! Ai, que oração! O que tem de errado com meus olhos? Vou precisar fazer alguma coisa sobre isso! Pets! Vocês são a minha única esperança! Remo os pets e vejo o resultado! Não há mais olheiras! Estão lindas! Ah!